Meus amigos, a cifra para esta música se encontra neste nosso novo ebook de músicas para Advento e Natal. O link para adquiri-lo vai estar aqui na descrição. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Bate o sino pequeno e o sino de Belém, já cresceu Deus, menino, para o nosso bem. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sobrados da vela, felizes a orar. Ao seu ar o sino, sino pequenino, vai o Deus, menino, nos abençoar. Bate o sino pequeno e o sino de Belém, já nasceu Deus, menino, para o nosso bem. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Vamos, minha gente, vamos a Belém, vamos ver Maria e Jesus também. Paz da terra, pede o sino pequeno e o sino de Belém, já nasceu Deus, menino, para o nosso bem. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Bate o sino pequeno e o sino de Belém, já nasceu Deus, menino, para o nosso bem. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, este nosso lar.